Olá meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus, estou aqui com meu cameraman, meu esposo Tunico. Olá, tudo bem pessoal? Estamos aqui para fazer uma investigação sobrenatural neste local. Você que já é inscrito no canal, meu, muito obrigado. Você que não é inscrito, te convido a se inscrever para estar aí dando uma força para a gente. Vão lá no meu Instagram também, dá aquele like, me seguem lá, vou deixar bem aqui no vídeo também o link do canal, o link lá do meu Instagram também, pessoal, para vocês. Estou aqui neste local para fazer uma investigação sobrenatural. Aqui neste local morava um senhor, ele trabalhava com material reciclado e fazia dias que os vizinhos não viam ele, pelo menos uns três dias que não viam ele mais no local. Começaram a sentir, gente, um mau cheiro por aqui. Aí quando vieram, encontraram ele já morto, já fazia uns três dias. Aí fizeram a perícia e encontraram aqui o corpo dele já com perfurações. Então me pediram para mim vir aqui, ver se a gente encontra, tem presença de espírito, se a gente faz um spirit box aqui, entra em contato com ele. A família está muito preocupada, ninguém soube o que aconteceu com ele até hoje. Então vamos lá? Isso aqui está muito abandonado, ele vivia numa vida bem mística, assim, dentro do mato. Vou mostrar aqui a casa para vocês, mas com muito cuidado. Porque, ó, está caindo tudo aqui, ó. Deixa eu ver se eu abro aqui. Consegui abrir. Com licença, eu não quero afrontar ninguém. Com licença, só vim ver o local. Não quero confrontar nenhum espírito que esteja aqui. Então está aqui, pessoal. Tem muita bagunça, assim, é porque ele trabalhava com material reciclado. Muita coisa. Acho que tem uma foto, uma bíblia aqui, ó. Uma foto, um relógio. Cuidado. Cuidado, cuidado, câmera, que está caindo tudo aqui. Nós vamos se afastar um pouco aqui, ó, para fora, ó. Como vocês podem ver, é bem grande, mas está caindo. Ainda tem móveis aqui dentro. Não foi tirado todas as coisas. Isso aqui está muito perigoso. Vamos passar o K2 aqui para ver se a gente encontra a presença de espírito aqui. Pessoal, eu vou ligar o K2 aqui para ver se a gente encontra a presença de espírito aqui. Ó, já liguei aqui. Estão dando aqui com cuidado, porque está tudo caindo aqui. Ó, não estou encontrando nada por aqui. Diz que foi na cozinha. Pelo que eu estou entendendo aqui, a cozinha vai ficar. Vou passar com cuidado para cá. Não estou encontrando. Eu passei tudo aqui dentro da casa. Não encontrei, ó. Aqui. Tem um anjinho aqui na parede, ó. Mostra aqui, seu mãe. Ó, um anjinho aqui. Deixa eu tirar aqui, ó. Tem um anjinho aqui. Não encontrei nesse local. Então, ali eu já passei. Vou terminar de passar na cozinha. E agora eu não encontrei nada. Vamos ver para cá. Só a presença aqui está forte, ó. Eu vou desligar o K2 e vou fazer o Spirit Box aqui. Vamos entrar em contato com ele. Só eu vou ligar aqui o Spirit Box. Vou tentar fazer uma presença com ele, porque eu já senti a presença de espírito aqui com o K2. Já deu o K2. Já deu o sinal. Com licença. Com licença. Não quero afrontar você. Tem presença de espírito? Espírito? Tem eu? Você está sozinho? Está sim? É homem, mulher, que está aqui? Sou eu? Pode falar o nome do senhor para mim, por gentileza? Emanuel? É isso? É isso? Sim, ele falou sim. Emanuel? Em que ano que aconteceu isso? Em 2021? Foi recente, então? E quantos anos o senhor tinha? 66 anos? O senhor já é idoso. Sim. E o senhor lembra o que aconteceu com o senhor? Ele se lembra. E o que foi que aconteceu com o senhor pela noite? Foi ele? Ele quem? Catador daqui? Era catador de reciclagem também? Sim. Ele falou que sim? Era usuário. Ele falou que era usuário. Usuário? Queria dinheiro? Ah, ele queria o dinheiro do senhor? O senhor tinha recebido a aposentadoria? Isso? Isso. Ele pegou meu dinheiro. Pegou seu dinheiro. Olha que ferramenta que ele desferiu no senhor. O senhor lembra? Arma branca? Arma branca? Foi sim, então. Foi? Seria tipo faca, isso? É, ele falou que era. Foi isso? Foi faca. Foi faca. O senhor estava só, né? Na casa? O senhor vivia só aqui? E a família do senhor? Na casa dele, Jesus. O senhor tem filhos? Além da irmã do senhor, que nos procurou? Tem três filhos, ele disse. Elas moram aqui perto? O senhor lembra? Sim. Diz que sim, ele disse. Aí o senhor era aposentado e... E trabalhava com reciclagem, é isso? E aqui, o senhor tem mais aquela irmã, né? Que procurou a gente. Mais dois, né? Mais dois, né? Senhor Manuel, o senhor aceita a nossa ajuda para sair daqui? Sim. Sim? O senhor aceita a vela, o senhor aceita um copo de água, aceita a oração? Aceita? Tá. Nós queremos encaminhar o senhor pela luz. O senhor quer ser encaminhado, Samuel? Sim. Sim? Sim, o senhor quer? O senhor quer deixar algum recado? Quer pedir perdão para alguma pessoa? Isso. Não. Para a minha família, ele disse. Você magoei. Isso, a sua família? Então, o senhor aceita o encaminhamento. Aceito. Aceito. Então, o senhor aceita. É sim, aceita. Então, nós vamos encaminhar o senhor para a luz. Vamos acender uma vela. Vamos fazer uma oração para o senhor. Vamos fazer uma oração para o senhor Emanuel. Vamos fazer uma oração eu junto com vocês, com minha equipe. E para todas as almas que sofrem. Para que elas tenham luz, para que elas tenham paz. Para todos os espíritos, né? Nós estamos falando de espíritos. Então, vamos lá? Vamos lá? Amém.